Abertura Atenção você que sofre com dor Veja essa imagem de artrite Nas mãos Pois é, olhem como os dedos ficam inchados E doloridos Não dá pra segurar uma xícara ou virar uma chave Se você sofre com dor assim De artrite, artrose, bursite Osteoporose Você precisa usar o colágeno da OIT Urgentemente Ele é o único que alivia a dor E reconstitui a cartilagem rapidamente Com a fórmula premiada e testada pela OIT Ligue já para parar de sofrer 0800-888-0042 E ligando em 10 minutos E dizendo o código secreto Vitorino 10 Você ganha o maior desconto do ano Desconto inédito de 60% Isso mesmo 60% de desconto E você ainda ganha o cálcio de De presente 0800-888-0042 Colágeno é você em movimento O comércio quer trabalhar É preciso repensar Reavaliar Reconsiderar O comércio não é foco de transmissão do vírus Famílias sem renda também adoecem Empresas não são culpadas Parar as atividades econômicas não é a solução O comércio quer trabalhar O comércio quer trabalhar Gimo, qualidade comprovada. Você sabia que a deficiência de cálcio pode causar dores nos joelhos, nas articulações e até dores na coluna? Por isso chegou o Osteoprotect. Uma combinação de cálcio com colágeno hidrolisado que ainda contém minerais com magnésio, manganês e vitamina D. Osteoprotect ajuda a prevenir artrite, artrose, osteoporose, reumatismo e dores no corpo. Quer aliviar essas terríveis dores nos ossos? Então ligue agora 0800-608-1018. Previna com o Osteoprotect. Mais um produto Lotus Suplementos. Verão Seguro 2021. Levar para passeio. Precisa. Verão Seguro 2021. Promoção e realização Rede Pampa. Apoio Prefeitura de Xangrilá. Atualidade Espampa. Oferecimento Água Mineral Itati. E o povo de Israel, você tem que ser sincero. Gostou dessa mensagem? Então acesse o YouTube do Pastor Victor Martins e assista a diversos cultos. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Pastor Victor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Porte aqui! Tchau! 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 Mejale!